Nós temos até um dia, em junho, dia 15 de junho, que é o dia de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Mas também hoje é dia de lembrar que, infelizmente, continuam vários tipos de violência. A mais conhecida, chamada violência física, que é uma agressão, seja tapa, morro, soco, empurrão, mas também, às vezes, com arma branca, com arma de fogo, com madeira. Infelizmente, ainda acontece esse tipo de violência. Mas tem outras mais sutis e, talvez, tão quanto danosas para a saúde física e mental do idoso, que é a violência psicológica, o abandono, a negligência, que é um abandono mais sutil, é não dar ao idoso aquilo que ele tem expectativa de receber das pessoas que estão no seu entorno, da família, dos profissionais que cuidam. Então, temos a violência e o abuso financeiro, temos violência sexual. Infelizmente, as várias formas de violência ainda continuam e é sempre oportuno a gente chamar. E uma que talvez seja a base dessas violências todas, que é o preconceito contra a população idosa. No termo em inglês adaptado é ageísmo ou idadismo, ou preconceito em relação à idade. E que nós temos visto isso em várias situações, dentro de casa, na sociedade, nas piadas, no dia a dia da rua, do ônibus. Então, nós temos muito preconceito contra a população idosa. E, para acabar isso, o Estatuto do Idoso fala que a discussão sobre o envelhecimento deve percorrer todo o período escolar, todas as formas de educação, desde a educação infantil até a pós-graduação. Como um idoso pode denunciar um parente sem sofrer retaliação? Isso. Infelizmente, muitos idosos nem fazem a denúncia, porque acabam, de alguma forma, onde foi que eu falei? Não, a educação sempre foi importante, mas tem muitas influências do meio ambiente, às vezes o uso do álcool ou de drogas, outras influências da sociedade, do meio de convívio. Então, é importante que esses meios de denúncia ou de notificação de violência contra a pessoa idosa podem ser mantidas no anonimato. Então, se ligar, por exemplo, e falar que está sofrendo, não precisa identificar. E isso é importante, ou procurar o Conselho, ou procurar o Ministério Público, o CREAS. São vários serviços aí que podem ser e poderá ser mantido o sigilo. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. 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 Jornal está em tudo.